A discussão do Pacto Federativo foi pauta do encontro de governadores realizado nesta quarta-feira em Brasília. O governador José Ivo Sartori abriu a reunião, falou em nome dos colegas de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, defendeu o comprometimento menor da receita do Estado para dívida pública, mudanças na lei Candir e pontualidade no pagamento do fundo de exportações. Nós também estamos fazendo os nossos ajustes, mas nós precisamos da vida da União. Nós acreditamos que a mudança fundamental para a maioria dos Estados brasileiros é a questão da dívida pública, que tem que passar para um patamar excepcional menor do que aquele que nós temos, por exemplo, no Brasil. E aí E aí